Pronto pessoal, tudo certinho com vocês. Estamos agora na Avenida Ulisses Montarroio e vamos em direção ao Extra de Candeias. A gente vai aqui por dentro, passando pela rua Campo Grande e algumas ruas internas aqui de Candeias. E agora vamos entrando na Rua Capitão Médio Osis Ribeiro. Essa rua pega aqui da Rua Campo Grande e vai até a beira-mala de Barra de Jangá. A gente vai seguindo por ela, vai lá na frente pegar a Rua Campo Grande em direção ao Extra de Candeias. E essa aqui que a gente vai entrando agora é a Rua Campo Grande. Ela começa ali no Conjunto Residencial Praia do Sol em Barra de Jangá e vai até Candeias, assim, quase no início de Candeias, próximo à entrada do Conjunto Catamarã. A gente vai tentar chegar até lá porque algumas vezes essa via está interditada com obras da Compesa. Mas vamos embora, tentar chegar lá. Meu nome é Adriano César e esse aqui é o Explorando ao Redor. Se quer dar uma força ao canal, gosta do trabalho que a gente faz aqui, mostrando as ruas de Barra de Jangá da Candeias, Piedade, algumas vezes Recife, boa viagem e as praias também, se inscreve no canal. Compartilhe o vídeo aí nos grupos do WhatsApp da família e dos amigos. Valeu! E esse canal é feito por uma pessoa comum assim como você. Eu não sou nenhum profissional na área de locução, nenhum profissional da área de cinema, nenhum profissional da área de YouTube. Apenas pego a câmera, a câmera que eu coloco para filmar e tento aqui fazer uma locução, faço o melhor possível aqui que eu posso fazer dentro do meu limite, né? Dentro das nossas possibilidades. Então está aberto aqui as sugestões, as ideias e o que for possível fazer. Vocês indicarem aí nos comentários, a gente vai tentar fazer. Lógico, tudo tem sua limitação, principalmente limitação financeira, né? Porque para fazer vídeo não é fácil, né? Às vezes tem que ter uma câmera melhor, que captura o áudio melhor para poder fazer a narração na hora, ao vivo, que não é o meu caso, né? Minha câmera não permite fazer isso, porque o áudio fica muito chiado, muito ruim. E a gente está passando aí na frente, ó, Rua da Árvore de Candeias, Rua Professor Francisco Pessoa de Melo, a Rua da Árvore de Candeias. A árvore fica ali à nossa esquerda, a gente acabou de passar por ela. E como eu vim dizendo, a gente tem a limitação na captura de áudio pela câmera, né? E também temos limitação na captura de áudio pelo microfone. A gente usa o microfone comum, não usa nada profissional, e muito menos temos estúdio para capturar os áudios da narração que a gente faz aqui. Então, nunca trabalhei com isso, pela primeira vez aqui, eu perdendo a vergonha, que não é fácil estar narrando, olhando e falando aqui para o vídeo, e principalmente colocar isso no YouTube, deixar público no YouTube, é difícil, né? É um desafio a cada dia que se passa. Como eu falei, pessoas comuns fazendo vídeo para pessoas comuns. É esse o nosso intuito. E o nosso maior objetivo aqui, na realidade, é capturar essas imagens e deixar registrado aí no tempo. Porque para quem está vendo hoje, é coisa comum, porque passa por aí todo dia e está do mesmo jeito. Mas quem daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a sei lá quantos anos, esse YouTube vai durar aqui. Então, é uma maneira de deixar registrado aí no tempo, congelado no tempo, as imagens desses locais por onde passamos. Esse é o nosso objetivo aqui no canal. Já falei tanto, que eu não sei nem o Dr. Maggio, mas essa aí é a Rua Alfredo, Regis de Lima Mota, e esse muro azul aí é o Colégio Evolução. E continuamos aqui na Rua Campo Grande, no bairro de Candeias. Podem ver que é uma rua bem residencial, tem uns prédios até legais. Eu gosto muito daqui, eu acho super tranquilo. Eu não sei como é a questão à noite, a questão de violência no local, mas acredito que não seja muito complicado, não. Tudo dentro do normal, tudo dentro da realidade de Pernambuco, região metropolitana do Recife e Brasil. Creio que seja isso. Olha, ali na frente é a Avenida Ábio do Cabuz, a famosa Avenida Ábio do Cabuz, que a gente já fez alguns vídeos aí no canal, indo até no final dela, a gente vai cruzar ela aqui e continuar na Rua Campo Grande. Gosto muito de morar para o lado de cá, velho, eu acho muito tranquilo. Candeias tranquilo demais, acho muito legal essas ruas. O que falta é melhorar a infraestrutura do local, né? Mais ruas asfaltadas e calçadas, né? Mais calçadas feitas e bem feitas, ok? Mais rondas aí da Guarda Municipal nessas ruas, para poder gerar uma sensação de segurança maior para a população local, porque isso é muito importante, tanto para as pessoas que moram aqui, tanto para o comércio local e tanto também para atrair gente de fora, como turismo, e gerar renda para a população daqui de Candeias, Piedade e Barra de Jangada. Porque, afinal de contas, a gente está bem pertinho da praia, numa área que podia ser potencialmente turística, infelizmente não é, pouco frequentada por turista, é mais o pessoal local, o pessoal de Recife que vem para cá. Mas, na realidade mesmo, durante toda a semana, a praia é frequentada por moradores daqui. Turista aqui, eu acho que tem muitos turistas que chegam em Recife, vão direto para Porto e Galinha, e não sabem nem da existência da Praia de Candeias, Piedade, Barra de Jangada. Até porque tem um hotel em Barra de Jangada, né? Na entrada da cidade de Cucurano também tem um hotel, e tem alguns turistas que ficam ali. Mas é muito pouco em relação ao Porto e Galinha, em relação ao potencial que isso pode gerar. Ao potencial e a quantidade de turistas que pode ter por aqui. Não é que as pessoas vão ficar só aqui em Candeias, mas também fazem parte do roteiro turístico aqui de Pernambuco. E infelizmente não faz. Eu não sei porquê, os prefeitos que entram e saem de Jaboatão nunca viram esse potencial, eu não acredito. Eu não acredito, não sei qual o motivo por trás de tudo isso que nunca foi investido em nada. E a saída à frente é rua Professor Silva Rabelo, aqui à nossa esquerda, indo para o conjunto Catamarã. A nossa direita vai passar pela Ulisses Montarroio e vamos em direção à extra de Candeias. Vamos cruzar aí a Ulisses Montarroio e lá na frente a gente vai entrar à nossa esquerda ali no Bar do Zezinho. Música 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 E a gente vai saindo aqui da rua Professor Silvio Rabelo Entrando aqui à nossa esquerda Na rua Ferreira Campos E ali na frente o bar do Zezinho O almoço ali é top demais Na hora do almoço fica lotado Porque o almoço é bom mesmo Bom e barato Preço acessível Uma pequena correção Rua Antônio Ferreira Campos Essa aqui quem está agora Vamos entrando aí à direita Na rua Aníbal Ribeiro Varejão E essa rua que a gente vai entrar agora Para ter acesso ao estacionamento do Extra É a rua Comendador Sabarreto E aqui estamos no Extra de Candê Mais uma vez né Fazer umas compinhas aí Gastar um pouquinho de dinheiro Que é o que a gente só faz na vida Comer, gastar e pagar Vamos entrar no estacionamento E agora desse a todos que viram o vídeo até o final Não esqueçam de deixar o like Quem puder se inscrever Se inscreva E se puder compartilhar aí no grupo da família No grupo do WhatsApp também Vai ser legal para a gente aqui Continuar fazendo esse trabalho E com o único incentivo que a gente tem aqui É ver que tem gente vendo Tem gente assistindo É o maior incentivo que a gente tem aqui Fora isso Remuneração zero Então agradeço a todos Não esqueçam de deixar o like E até o próximo vídeo Valeu Fui